Música Nós temos uma responsabilidade, responsabilidade com a nossa família, com a nossa finança e com a nossa sociedade. Mas não tem mais que nós temos uma responsabilidade grande que nós devemos dar atrás. Nós inteiros. Você tem o que se arreglar? Você acaba aqui com o que para o inteiro? Quem deve pagar todo o gasto na hora de um inteiro? Bom, vindo ao programa Cash. Meu nome é Desiree Dandouk. E durante a seguinte meia hora, nós explica a importância de planear o inteiro. Música 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 e mais! A extura está segurado bom enteiro com um montante chiqui para a luna. Se não passamos cruzando a caia com a 100 e o que a ponemos pensa? Aua! Que um império do xí! Não sei o que está passando, mas é a regla. A extura, um manho financiero para enteiro. Todos os anos são diferentes. E se você pensa em todos os detalhes em torno de um enteiro, para que seja uma pessoa com sua identidade, você sabe que é um dolor de cabeça. Se você vai avançar, você pode falar com a família se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser menos gostos que você quiser. Um enteiro, não é que a papé, mas eu tenho começado um pouco mais a avançar. O bebê não tem tendência de papé de morto no momento em que ele fale. Mas se você quiser começar a planear no momento em que ele fale, na vida. No momento em que eu vou me expor de uma indicação de que o que está acontecendo com o que eu desejo para ter no enteiro. Então, essa é a roupa importante. Para saber, vou não me dizer assim, que o outro homem não me sabe pensar de que o que realmente está acontecendo no enteiro. Eu tenho mais dúvidas e que o que eu desejo e que tem uma ideia no enteiro. No momento em que eu fale, vou ser querido, não tenho mais quebra-cabeça, mas sobre a roupa que eu quero saber, é que eu tenho uma discussão que não é necessária para que eu tenha que eu tenha que apoiar e que eu desejo que isso seja para a roupa. Então, você pode pensar, que agora que o dor vem, é um dolor que você não está atingindo com outras pessoas, mas não está discutindo com o que a mãe, ou a mãe, ou a irmã, que isso é. a roupa daquê. Por isso, eu tenho uma roupa importante para a nossa papia adelantar a roupa inteira e o que eu desejo. Um enteiro tem roupa e detalhe. É bem como você viste? O que é que? Cremação ou o que guarda? O que mantém bom mesmo na tradição? O que é um serviço religioso? Visita na casa ou não? Plane a bom enteiro e me rei como um evento que tem que tomar lugar. home salve uma pesca Maneiras, meneiras, minha terninha também foi até hoje tempo fiquei picando que não fizerə hayon dá � steam con de nada que comer não é preocupado, cariba em cash Deus acabou pela Maneiras, meneiras, você tem que ver O que você quer ir amanhã até o mês, mener? Dentro de 30 minutos, botemos isso. Mener, 30 minutos? Me dá para aqui na hora de bom, mener. Sarei bem, cash. Tem solução. Não é o que você quer ir amanhã até o dia, mas não é o que você quer ir amanhã até o dia. Você pode ter seu caminho. Música De nossa vida, tem um momento bonitinho. Um momento triste. Nós estamos capazes de perdida de nossa vida e tempo de amor e felicidade. Conclusão? Nós vivemos. A vida está de celebrar. Planeamos inteiro para o último requerido que não temos de identificar as pessoas que estão aqui. Por exemplo, a gente tem um pensamento. Antes de mim, isso é bom para cada gente ter uma indicação de uma ideia. Então, nós vivemos, não se tem necessidade de fazer coisas de maneira outra. Sendo que, realmente, cada gente tem um individual. Temos o mesmo estilo. Temos o mesmo estilo. Temos o mesmo maneira de pensar. E isso é o mais importante para os papéis de PC. O que é que te custa? Nós temos que ter conto com isso. Por exemplo, o nosso papo é de localidade. Isso é importante para os papéis de PC. Porque também o mesmo processo de gestão. Temos o texto que você escolhe de uma despedida de uma despedida na mesa. Temos que ter uma possibilidade de dar para o pessoal. Isso é importante para os papéis de PC. Mas também o mesmo tipo de 쌕ias de PC. A gente tem que escolher uma despedida de uma despedida tranquila. Na mesa, sereninha. mas o outro pensa que não, o meu bebê, o meu bebê camina com muita gente alegre, muita gente de fiesta, muita gente com gosto de me parando, só que eu quero algo que eu quero refletir bem e uma maneira que eu amo a bebê, então isso é uma coisa muito importante, depois de seis meses eu vou abrir a nossa discussão para nós, então eu encontrei a criatividade, então é louco com a boca, a troca é que não tem nada que está bom ou que está mal, só que cada gente está se sentindo quando eu sinto muito melhor. A parte de esses nossos papéis de localidade, etc., e o reflexo de como é vivo e como é que está, eu vou abrir a nossa gente aqui, por exemplo, flora dele, tem gente que não tem flora, outra gente que não tem gastamento de cem, essa é a queda de cada pessoa para não decidir, mas eu tenho que pensar que, por exemplo, flora tem algo bonita, no contexto de que flora segura para o enteiro e tem sua unificação, é uma forma que a gente realmente pensa em um dia mais com o nosso time, então eu vou abrir um pouco chiquito, por exemplo, eu vou abrir um dia inteiro, eu vou abrir uma flor de caja, e tem gente que pensava que eu quero um dia, mas para a gente que está fazendo esse gesto aí, é tão importante, para sobrar da sua forma para tomar sua última despedida para aquela pessoa. Naturalmente, vou passar com a flor, mas não tem gente que andar com a gente com outro tipo de objeto, mirando com a gente que está viva e seus desejos. A gente que, por exemplo, usa, ultimamente, usam láchina de flamboyante para mais reflejo de uma natureza e com a gente viva, que vai assinatando formas criativas que eu vou poder dar uma interpretação na essa aqui. Na parte de esse, vou ter também lá nos visita e parte de uma camisa de música. A música também, sei que a maioria das pessoas tem um rol muito importante. Esse também tem um ponto para que todos vocês pensam, por exemplo, para que tipo de música eu vou poder tocar na boa inteira. A boa maneira também é que a gente que escolhe para ir à missa, por exemplo, tem que ter em conta que a sua música está adaptada para a missa. Naturalmente, a gente toca, por exemplo, uma peça com uma nota de paz para uma missa. Então, você tem em conta que sei. Mas, em outro lado, o reflexo de quem votar é muito importante. A música tem que refletir a pessoa que votar. E a música também tem uma flor também para um enteiro. É muito importante. Essa três é toda uma dimensão à parte. Paca inteira. E essa raça inteira mais completa. Então, para mim, você tem reflexo de gente, mas também para a pessoa que está atrás, é um consuelo. E não tem que ter um baixí que não tem nada que está tocando, etc. Outro bem, a gente pode escolher também, porque não quer nada de música. Eu só escolho. Mas isso vai dar uma indicação. Que é turpa e que é o que você desea. O que é bom também para parar aqui? Porque eu quero dar ou porque eu quero crescer. Se eu quero dar, eu vou estar em Santa Ana. Onde é Santa Ana? Essa Santa Ana está reglada. Vou estar em cálder. Se esse não tem caso, mas é reglada. Esse não. Porque mesmo se toma uma decisão, está com a Santa Ana, dentro do bairro, etc. Ou para Santa Ana, a maioria não tem uma igreja católica. Mas também eu vou estar em Santa Ana em privada. Por exemplo, na botelha, eu quero dar uma igreja católica. E não tem uma religião. Então, você não está apontado para ter uma igreja católica. Mas sobre o que é bom, o que é bom dia? O que é morto não tem uma idade. O que é morto não tem uma idade. O que é morto não tem uma igreja católica. Agora é dia que chega, é dia que chega. Então, eu não preciso preparar. Eu espero que, donando alguma ideia aqui, é evidente não, o que é uma boa indicação. E pensa, e para que tu pensa, e vai aí, que aspecto que dá. Que todo o aspecto, que vem. Então, o que eu me aviso está, agora eu planeo o dia inteiro. A mim, se não te querem, como te chamam, nenhum morto. Um jeito, o dia está chegando, o dia 5 chega. Então, o que eu planeo, é que a sociedade amanhã, precisa coincidência. O ponto está, que é o nosso sociedade. E o mais bonito está, como eu tenho que planear. Então, o que eu tenho que planear, agora eu tenho que planear, e agora eu sinto que você sabe, seguir vivo, desfrutar da vida, e só para eu viver. Uma vida completa, com uma vida completa, assim que agora eu vou fazer esse, eu vou estar lá atrás. Eu te lembro. Um enteiro, está custa 100. De onde a gente, se saca esse, para pagar o enteiro? Não há problema aqui, atrás, para estar com a sua estima. Planear o enteiro, será um seguro da cultura e gastronomia. bombenina, Crown Automotives, high and high. Crown Automotives, high and high. Hago por mir e diferencia, mês um auto, mês um preço, por um pago mensual mais favorável. Há 100% financiamento, pago mensual rebajado, financiamento de 7 anos, e consejo profissional. Para mais informação, chama 763-8438, visita onde nos branchan, ou www.rbc.com.ca e outro que tanto que te desea, porto vivo com a ajuda de RBC Royal Bank. RBC Royal Bank, it's all about you. Me da seguro que, aunque seja um viaja demovida, vou apertar um ser querido. Vai tendo notícia dolorosa, e é processo para despedir o ser querido, a comisar. Vai tendo diferente testemunho, não? Agora vou ter uma família que vou falecer, tem algo doloroso que acaba, ando para baixo, vou ter que assinar tanto gasto, talvez sei a minha escolha extura, assinar por algo que passa assim, e por minha mensura, tenho uma renda para cobrir, ajudar-me para cobrir. A primeira coisa, é isso que a minha casa. É, então, eu vou ter assinado, com a mensura, com a papia conosco, então a nossa informação, nós como a família, aderente, é extura aderente, é, é seguro a mensura. É cobertura da 60 florins, só, 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 para a mim, e a mamãe com a minha casa. Então, para 60 florins, a nossa torta agora cobrir. Ok? A mim está com essa ratura, ainda para a mensura, bem extura aqueinada, é serviço da suculenta, ando, e se algo passa, vou não decorrer a mão na cabeça, ando buscar a sua ajuda. Pode bem aqueinada a mensura, não te ajudá-me a mensura. É parte de cobrimento, mas não é só nem molestia, minha culpa vem na oficina. Não me está bem cerca de nós, vem cobrá-nos. Então, sim, tem roupa e roupa bom de parte, não. Eu tenho a minha segura de interior, fora de roupa, e eu quero que, em 45 anos, minha mamãe acesse ele para mim. É um motivo, porque quando a gente seca, é extura, fora de roupa, e 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 eu quero que, um seguro de interior, é importante, é que, não se torna um dia, só um dia, então, a bomba não tem. Então, assim, há pessoas que nos levam atrás com menos gasto. Não tem o trabalho, mas não tem nada menos gasto. não tem seguro de interior ainda, para não entrar por, se é isso que você sabe, é algo importante para ti. Eu tive uma experiência, de conta, que, eu estava morto, no interior, e diga, como é que ela tinha um actor eyeshadow em cima? Se não, eu às vezes não, muito que eu qualifico, e foi conosco para mim, de retrasse com a rainha, na gestura, adivinhando, e quaseersciando o Ernesto, Então, com tudo o que está ganhando, eu estou feliz para você. Eu estou triste, sim. Acerto. Sim. Eu quero contar uma experiência como eu tenho, com a textura, com o meu pai inteiro. Então, eu estava... Eu tinha um sorriso para a minha cara, mas eu estava me ajudando aqui, com o meu pai inteiro. Mas eu tinha um sorriso para a minha cara, mas eu tinha um sorriso para a minha cara, mas eu estava me ajudando com isso, eu estava me ajudando aqui. Eu estava me ajudando a fazer o melhor agora que eu tinha um entierro. Eu estava me ajudando a fazer isso, mas eu estava me ajudando a dar um sorriso para a minha cara. Eu estava me ajudando aqui com a mãe de minha mãe, sua mãe morreu, mas uma coisa fantástica, no momento em que ela chega, como ela nos explica, minha mãe morre, eu estava me ajudando e me ajudando, porque era uma coisa e eu estou nessa coisa. mas eu estava me ajudando aqui, mas o momento em que ela chegava assim, em que a mãe não gostava de melhor, e eu estava me ajudando. E artık... Eu estava me ajudando aqui. Porque eu estava a dar uma coisa de trabalho. Eu estava me ajudando, eu estava me ajudando. foi de R$19.99, eu acabo de pagar meu prêmio, e agora que eu fiz meu prêmio, um ticket, eu estou pagando agora 32 florinhas, eu estou pagando o hobby bom, então a coisa que eu estou é mais grande, que a gente tem a nossa porta de salão filmar, para bem cobrar nós, com um smile, com a cara que eu não vou querer assim pagar, então eu estou apreciando a nossa opinião, eu quero saber se não tiver um seguro ainda na extremação, por favor, eu vou deixar para a sombra, não guarda para a hora que eu se bater na porta, para botar para segurar o mês, eu vou deixar aqui. Eu sou a extremação de R$19.994, eu estou pagando 30 florinhas, então eu estou pagando 20 florinhas, então eu estou pagando 20 florinhas, então eu estou pagando 20 florinhas, a cobertura é 90 florinhas, então eu tasteu de RDFNE. O preço vai ter de STRAC, normalmente eu vou te receber, você vai pedir um seguro para ver o risco porque eu vou entrar com alguém que viewers de sua família, vou acontecer uma família, eu vou conhecer três struggling por uma história de gasto, então eu vou pedir vocês também não estão preparando o princípio para o gasto. Agora eu vou deixar um seguro para você ver que o yes, vamos se passar um caminho com um pai do urso, não vencemos para vocês para beijerem ommeno, esperando comutenção por ninguém tails. Cada um de pessoas que compartilham a experiência conosco é ressaltar a importância de ter um seguro dia inteiro. No momento de uma perda de um ser querido, um seguro dia inteiro é tudo na boa e tranquilidade mental com a boa razão e por luta tranquila. Domino's é o melhor sabor. É o mesmo boquê entregado para o caminho da bota, take-out ou no restaurante. A sua pizza preferida, Domino's Pizza. Você acaba aqui com o boquê para o bom evento? Nós oferecemos tudo o que vamos ter. Nostra húrstul, mesa, panha de mesa, iluminación, mata e artículos de decoración. Nós podemos organizar fiestas com temas. Nós estamos ajudando a criar eventos inolvidáveis que todo mundo vai recordar. Event Services Party Decor and Rental Agency. Não está fácil inventar um ser querido para nós. É um momento emocional e triste. E se você não está preparando econômicamente, é um fordito mais. Nós estamos preparando diariamente com o hobby ainda de uma vida financeira bom planear. O que eu acho que é isso aqui? Não tem seguro para a candela de gás, não tem seguro para o auto. O seguro de entero também tem um hobby importante. Digo, o seguro de entero está cobrindo um bom gasto para amanhã. Está aconselhável para começar com um seguro de entero fora de uma idade jovem. E eu acho que se é maior, agora eu tenho um pequeno, comece a encarar de um seguro de entero fora de um momento. E aí você é prima da roupa bom. Nós temos diferentes paquetes. Também, o PORSCO RPEU não está gratis segurado até com 18 anos. Ou seja, por aí, 50% de descuento arriba na prima mensual. Até com 18 anos também. E a pessoa aqui, eu sempre te quero segurar. Se você botar um período de pago de 10 anos, 20 anos, segundo o saco por, botar um pouco. Agora, a pessoa aqui, a família já tem um hobby de loco emocional. Então, agora, se você quer ir para a casa, tem um seguro de entero. Isso aqui está a aliviar um hobby de loco. E do loco financeiro, não tem. Segurança boa, se ela segurar sua mensagem fora de bastante dia. E tem um capital bom segurar. Ela assim, update sua capital. E aí, tem um seguro de cobrir todo o gasto de entero. Não tem importado, onde a pessoa falece. Ex-tira por, só para o entero guardar o regla do mundo. Nós temos ex-tira, até um serviço. Não tem importado, onde o entero toma lugar. Na Corsau, Santo Domingo, América, Colômbia. E, enfim, o mundo, nós podemos regalar para o entero guardo pagar. Então, nós temos uma carta de garantia. Está bom, sim, para indicar a aliviar se a pessoa tem deseo de guardar do exterior. Nós estamos fazendo, por exemplo, o estrangeiro que tem deseo de ir no país back. Então, nós podemos aconsejar um capital que está adequado para a cobrir todo o gasto de entero e o transporte. E aí, para ajudar uma pessoa a dar uma indicação em relação a quanto seu capital seguramente está, a pessoa tem deseo de ir planear acaba. É dizer, se a pessoa vem perto, não só para tomar um seguro, mas também, avisando qual você deseo não está para depois, nós podemos indicar que deve ser quanto seu capital está seguramente, para o gasto não poder guardar o cobrir completo. Até para a pessoa que tem idade avançada, até com 75 anos, ou a pessoa que tem que sofrer qualquer maldade, para que não opta bem a remarcar para um seguro de entero na outra companhia, cerca de uma instrução que não nos tem para ter. Para ser um seguro de entero, é mais fácil. Para passar cerca de uma instrução, na nossa oficina Rivas Hotta Hotweg Oost, número 58, pegar com momentos na rotonda de seu cartão, ou simplesmente chamar número 738, 22, 27, e nos por lá que um agente passa personalmente na casa, cerca de uma pedula e serviço. Pronto também, Rivas Nossu Website, de Extura, que também devem ler por uma aplicação completa. Morte é a única coisa que eu não posso prevenir, por não saber que dia está o último. Tem diferentes fatores que eu não tenho conta com ele. Pensei, tem uma roupa importante, conta com uma empresa confiável e profissional, que pode guiar em um momento assim, não é difícil. Extura oferece um seguro de entero para toda a gente, mas se não está, mais barato é prima. Um seguro de entero que não fica com a gente responsável, com a família. Minha nomeada de Zé Dendôk e tem outro semana com o outro programa de Cache. A temporada mais doce de ano está chegando, o 1 de dezembro. Aqui na corção nos turquem para nos casas está bonita. Uma mais melhor de pênico é aqui na Furniture Palace, que tem uma coleção de moedas magnífica para cada gente seu estilo. Se você tem um set de moedas bonita acaba, mas você tem que resaltar para falar hello, ou não quer mesmo, se você não tem um ano passado, passa aqui e bem, mira, é um tapete muito bonito que tem. É um cinto para colocar no sofá, mas também é um centerpiece para colocar na mesa. Aqui tem para cada gente seu gosto e também é diferente preis. Preis não de verdade, porque é só preis de ti. Furniture Palace aqui na Vincel Church, você tem uma coleção grande de moedas que tem aqui, não de espelho e tapete, todos os corpos que vão ter para colocar. E a coisa mais importante, moedas não de qualidade. E não oferecemos também o bom de dias luna, bem aproveitando para vocês resaltarem o dia não de fiesta. Dando o 1 de dezembro, eu espero que a gente esteja de casa. E o que mais melhor é com um cadeau bom de Furniture Palace, para dentro de 2016, em uma casa nova, com moedas não de qualidade, moedas não mais bonitas, e para cada gente seu smag. E depois de não ter metade, é preis, é preis não da queda sorpreendente. Moedas não bonitas, de verdade bonitas, mas tem a coisa que não for de 25 florinhos. Se você não é bem ainda, passa aqui na Vincel Palace, na Vincel Church, na Cielo. Mas aqui não tem moedas de qualidade. O forbo com o papo moedas não, agora que você sabe, aqui 20 ainda não tem ainda. Perdi mesmo, eu tenho com o caminho, um par de copa caro, aqui para você resaltar, e aqui não botar seus itens, na 25 florinhos, para que você tenha atenção, em uma raia, um espelho bonito, um tapete novo, de verdade, um paraíso. Passa aqui na Furniture Palace, na Vincel Church. Passa aqui 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 na Vincel Church. Tchau.